O que é o Mário? O que é o Mário? O que é o Mário? Meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira e estou pronto para a luta Então, Maurinho, primeiramente apresenta seu novo sócio aí depois do Bitete 8, é um sucesso do momento O meu sócio é antigo, já conheço ele de novo no tempo é Faixa Preta do Oswaldo Alves e é um Casca Grossa é médico, é um cara que tente no assunto Eu só agradeço a ele e a Deus por estar junto comigo nessa empresa empreitada é o cara, é o cara certo Então, de parabéns aí, excelente evento queria que você fizesse um balanço aí o que você achou dessa sua primeira participação como um dos organizadores aí? Olha, na verdade assim, o Al Mourinho é o grande produtor do conteúdo, né? É ele que a gente, desde tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui no passado e o que você achou do evento? Olha, a gente tentou trazer as melhores lutas a gente tentou trazer os melhores lutadores e saber quem é o melhor é isso que todo mundo quer saber eu achei que o evento foi muito bom, a qualidade das lutas foi muito boa o conteúdo técnico do evento foi excelente eu acho que o evento foi muito bom eu acho que foi um evento internacional aqui no Brasil agradecer aqui ao Fausto, que é o diretor do Corinthians o Caio, o pessoal que falou do Sainz, muito obrigado O Corinthians é uma honra de receber um evento de tanta qualidade assim e a casa, eu já disse a eles, está à disposição vamos fazer outro, se Deus quiser você gostou da experiência com o MMA? que havia muita preocupação com relação a brigas de torcida uma preocupação infundada, né? nunca ocorreu isso só uma vez em BH, quer dizer o Corinthians não tinha a menor preocupação com relação a isso entende o MMA como um esporte conhece a competência e a seriedade do Vitete e do Fernando portanto, para nós, isso era de absoluta tranquilidade nós sabíamos que ia ser um evento tranquilo e temos certeza que faremos outros e cheiramos muito mais o nosso ginásio porque hoje, essa administração do Corinthians é isso é um ambiente de festa, de muita alegria e a gente se sente honrado de ter um evento desse no nosso centenário parabéns pelos 100 anos de Corinthians parabéns para todos nós